Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de hoje, mais um vídeo de The Sims 4 Seções. No vídeo de hoje, amores, a gente vai comemorar o Dia do Amorra. Então vamos ver a Emma e o Noah saírem aqui, vamos dar uma passeada, vamos ver o que vai rolar pra aqui. Se você gosta dessa série e quer que ela continue, dá um joinha bem ganhando pra mim, olha quem é que tá aqui. Gente, sério, a Luna tá linda. Ai, minha companhia, minha companheira, olha isso aqui. Amores, sério, eu não aguento. Essa gata é muito fofa. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai brincar com a Luna. O vídeo inteiro. Oi, ela é muito fofa. Amores, ela quer dar banho nela mesma, então eu dei uma privacidade aqui pra ela. E bora lá, mas se vocês querem mais vídeos de The Sims 4 Seções, dá um joinha, compartilha com seus amigos e vamos aqui para mais um vídeo. Amores, no vídeo de hoje, vamos começar aqui colocando família nova na nossa cidade, no nosso mundo, tá? A casa que a gente tem é uma casa pequena. Na verdade, a casa é grande, mas ela só tem dois quartos e um banheiro. Então eu vou escolher aqui uma família menorzinha, uma coisinha assim menor pra nossa cidade. E eu gostei muito dessa família aqui da Gabi, dessa Sofia, da Dona Sofia e da gatinha dela, Mel. Então, amores, ou do gatinho, né? Eu acho que é uma gatinha. Vamos lá, eu vou botar aqui, vou dar um coraçãozinho aqui, vou baixar essa daqui, tá? Vamos baixar aqui pra eu lembrar que eu fiz. E vamos colocar aqui, amores, nessa casa aqui, que é uma casa bem cara, hein? Então vamos aqui, olha só. Pronto, pronto. E vamos colocar ela nessa casa aqui. Olha só a mobiliada, tudo bonitinho. E bora lá, amores, começaram a jogar novamente aqui. Vamos fechar o cheat, né? Vamos aqui começar a jogar novamente aqui com a nossa querida... Como é que é o nome dela? Eu já esqueci, meu Deus do céu. A Ema. Ema, Ema, Ema. Cada um gostou desse problema? Não, a pessoa tá doida. Tá doida, amor, sério. A Luna é muito fofa, eu não aguento com essa fofura. Ela tá aqui deitada, virada de costa pra gente. Olha só, a Dona, como é que é o nome dela? A Dona Elisa tá aqui sentada vendo televisão, igual a Lume. A Lume assiste televisão assim também, com a TV desligada, tá? E estamos aqui, é quinta-feira, tá? São dez da noite. E, amores, deixa eu ver, amanhã é o dia do amor, como vocês falaram. Outra coisa, eu perguntei pra vocês do aniversário deles e vocês gostaram da ideia de deixar a vida deles longa. Então, a gente vai modificar aqui jogabilidade, tempo de vida. Vamos colocar aqui longo, pra que eles possam viver bastante. Pronto, 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 pronto. Vamos ver, será que mudou a data do aniversário? Mudou! Olha só que legal, mudou a data do aniversário deles. Muito bom, muito bom saber. E aí, eu acho que a gente pode fazer o aniversário do Gabriel. Amores, aqui no outono. O que vocês acham? No outono seria legal, né? Seria legal pra gente fazer a data do aniversário dele, talvez antes do dia de ação de graça, talvez aqui, mais ou menos. Não sei, me digam aqui. E aí, o da Emma, só depois, ano que vem, no caso. Então, vamos lá. O sábado tá uma pergunta, assim. Eu tô querendo saber o que vai acontecer no sábado. Por que o dia vai estar assim? Tá bem preocupante, tá? Então, vamos lá. Olha só, cadê a Emma? Ela tá aqui, ela chegou em casa, né? Pra mãe não brigar com ela. Será que a gente pode pedir desculpa? Vamos aqui, vamos aqui. Gritar a palavra proibida, abrir guarda-chuva, ser nojento, ações. Eu queria saber se a gente pode pedir desculpas. Olha só, eu queria conversar. Não, não, pera aí. Calma, calma, calma. Vamos vir aqui. Pedir contar histórias, discutir interesses. Não fingir se durou na nada. Mentir, perdi para observar. Eu queria saber. Então, se nós me amassem com gatos. A gente vai dar aqui uma dica pra nossa mãe, olha só. Mamãe, eu quero aqui. E outra coisa. Agora que a Emma tá segurando, tá se obedecendo melhor, a gente vai mudar aqui o... Vamos ver aqui. Tem um bilhete, gente. Que bilhete é esse? Sério? Tem um bilhete aqui no quadro de avisos? Como assim? Eu quero saber que bilhete é esse. Será que ela não vai ler? Não, lê pra gente. Conta pra gente. E eu vou mudar aqui, remover o limite de horário. Ah, tá. Não dá pra remover agora. Depois eu vou remover, então, né? E olha só, ela tá aqui. A Emma tem que fazer o trabalho de casa? Eu acho que sim, né? Não sei. Vamos procurar aqui. Cadê o livro dela? Porque ela perdeu. Ah, não. Tá aqui. Vamos botar ela pra fazer a lição de casa. E vamos botar o Gabriel também pra fazer a lição de casa, né? Eu acho que ele tem que testar isso daqui, gente. Não sei. Porque ele não tá devolvendo esse trabalho. E ela devolveu. Ah, não. Ela também não devolveu o robôzinho dela. Então tá bom. Então, ó. Vamos botar ela aqui. E deixa eu ver. A Emma tá fazendo trabalho. O Gabriel tá fazendo trabalho de casa aqui no quartinho dele. Ele é super bonzinho, comportado. Olha só esse menino comportado. E a Elisa, ela precisa fazer as coisinhas também do trabalho dela aqui, né? Então vamos botar aqui. Ela tem que doar pra caridade, escrever, praticar, mas escolha preencher relatórios. Cadê? Web preencher relatórios aqui. Porque é uma coisa muito importante da carreira dela, né? Ela tá ótima. Ela tá bem feliz e contente. Então vamos aqui. Ela estava aqui ajudando a Emma. Emma está no seu pijaminho aqui, preenchendo seus relatórios aqui, pensando no dia do amor. Pensando em mandar coraçõezinhos e coisinhas fofas para o Noah. Gabriel e Emma estão aqui se levantando pra ir pra o colégio. Olha só, eles vão muito bem. E quando eles chegarem, amores, a Emma vai fazer, vai focar em alguma coisa bem romântica. Porque, amores, é o dia do amor. E o dia do amor é o dia ideal pra que ela vá ao encontro de flores. E o que mais tem que fazer? Espírito romântico. Passa um pouco mais de tempo com a pessoa amada. Gente, que fofo. Que fofo. E agora, olha só, que a Emma tá se... Ai, decorar para o baile no dia do amor. Gente, tem um baile? Quando o professor pediu para voluntários para preparar para o baile do amor, Emma exatamente levantou a mão. Ela não só poderia sair da classe por algumas horas, como também teria uma oportunidade única. Vamos aqui. Vamos decorar para fazer o melhor baile da história. Vamos aqui, amores. Ai, só. Evento beneficente das flores na escola. Em homenagem ao dia do amor, a escola do Gabriel sempre permite que os alunos comprem flores para entregar uns aos outros durante a aula. Com algum dinheiro sobrando, o Gabriel decidiu aproveitar a ocasião e comemorar o afiliado. Ai, vamos comprar flores para todos da classe. Vamos sim, porque o Gabriel é fofo. Vamos lá. Emma pode ter sido encarregada de fazer um baile no dia do amor, mas em vez disso, ela decidiu fazer o baile do dia do amor. Com um monte de faixas, bandeiras, biscoitos e ponches. Emma decorou o ginásio para um baile no dia do amor que seria lembrado para sempre. Ai, gente. Gente, que fofo. Ai, que amor. Sério, estou muito empolgada. Muito empolgada para o dia do amor. A Emma está aqui cansada. E olha só, porque ela está sendo tão boa e tudo, a gente vai mudar aqui o limite de horário, tá? Então, a gente vai definir o limite de horário para as 11 da noite agora, para o dia do amor, para que a Emma consiga curtir um pouco com o Noah. Ela vai chegar em casa. Gente, ela chegou triste. Ai, estou triste porque estou triste. Gente, porque você não entende nada. Tadinha, gente. O que acontece? Tadinha. Ela está mal. Mas, olha só, a gente vai melhorar ela aqui agora. Eu vou colocá-la para usar o banheiro, tá? Tomar um banho. Vou botar ela para tomar um banho para ela se acalmar, relaxar um pouquinho aqui. Eu botei essas luzes aqui do andar de cima automático, a estar dos quartos, para a gente poder gastar menos energia, né? Vou colocar ela para comer alguma coisa. Olha só. Na verdade, ela não precisa comer... Não, vou botar ela para comer uma refeição rápida, tá? Uma coisa assim rápida. Comer uma refeição rápida. E vamos comer um iogurte. E não, Gustavo, a gente não vai agora porque hoje é dia do amor e a gente vai sair com o Noah. Olha só. E a gente vai assistir um filme. Vamos assistir o Retorno do Cachorro Perdido. Vamos lá. Vamos botar a Emma aqui para assistir, se relaxar. E a moça, amores da limpeza hoje, cobrou um valor alto, hein? Porque a gente demorou 500 anos para ela conseguir fazer as coisas. E, gente, a Emma está aqui. Olha só. Ela tirou o iogurte do Gabriel. É uma impressão minha. Gente, o Noah está ligando. Emma, sou o Noah. Você quer ir ao encontro comigo? Ai, gente. Que uma... Ele adivinhou. Sim, claro. Claro. A gente ia convidar ele para o encontro e ele correu e convidou a gente antes. Ai, fala se não é fofo. É fofo. É muito amor. Então, vamos lá. Vamos aqui, amores. Passear com o Noah. Ai, eu estou empolgada. Estamos aqui no encontro. Olha só. Eles não beijaram ainda, né, amores? Vamos escolher dar presente no dia do amor. Brincar com o chão de mão. Pedir conselho. Reclamar sobre o dia do amor. Vamos pedir aqui conselho para ele. Sentar aqui. Dar presente no dia do amor. Compartilhar a empolgação com o dia do amor. Vamos aqui. Emma, vem se empolgar. Por que ela está muito triste, gente? Ela está triste por nada. Porque ela é adolescente. Por isso que ela está triste. Gente, que trabalho que ela tem. Senhor do céu. Reclamar. Jogar confete. Compartilhar. Dar presente no dia do amor. A gente vai dar para ele. Olha só. Um coelho de excelência. Vamos lá. Vamos dar esse coelhinho aqui para ele, amores. Vamos. Amores, eu acho. Sério, é impossível. Que ela está assim por causa dos pais serem separados, gente. Porque ela está muito mal hoje. Eu não quero estragar tudo, sabe? Então, a gente vai tentar melhorar aqui um pouquinho o humor dela. Então, vamos ver se vai melhorar. Pronto. Acho que vai sair, amores. Vai sair. Será que vai melhorar? Vamos ligar mais uma vez aqui rapidinho. Pronto, amores. Graças a Deus, conseguimos aqui. Deixar ela no humor muito melhor. Aê, amores. Amores, a Emma e o Noah estão aqui. Todo românticos. E o Papai Noel está aqui também. Por que o Papai Noel está aqui? Eu não sei. Porque o The Sims Kiss. Mas, olha só, o pessoal saiu e deixou os dois pombinhos aqui bem juntinhos. Olha só, discutindo interesses. E eu quero ver cadê eles aqui. Deixa eu vir para cá. Onde é que ela está indo, gente? Não sei. Dar presente do dia do amor. Vamos tentar aqui dar o coelhinho finalmente aqui. Eu estou tentando dar esse coelhinho para ele há 500 anos. Olha só, a Emma está dando um presente aqui para o Noah. Que fofo. Olha só, jogar confete do dia do amor. Vamos fazer aqui, exibir traje. Vamos aqui, mais escolhas amigáveis. Olha só, ela está com frio, gente. Ela está com frio. Vamos trocar aqui de roupa. Vamos botar o traje normal aqui. Mais escolhas, trajes. Cadê trocar de roupa? Vamos botar o traje dela de frio, porque ela está congelando aqui. Olha só, agora acho que ela vai ficar mais quentinha. E a gente vai vir aqui conversar com o Noah. Eu vou confessar para vocês que ele não está dando muita abertura, não. Então, a gente vai paquerar aqui e vamos ver se tudo melhora, né? Elogiar a aparência. Vamos ver aqui o traje com gatos. Amores, eu coloquei aqui. Amores, a Emma vai tentar seduzir o Noah. Meu Deus, amores, apareceu a opção de primeiro beijo. Será que vai dar? Eu quero ver. Eu quero ver se vai dar o primeiro beijo aqui. Gente do céu, apareceu aqui a opção do primeiro beijo entre os dois. E aí, agora, o que acontece? Jesus do céu, olha! Ela está tentando seduzir ele. E ela vai tentar dar o primeiro beijo. E conseguiu, amores! O dia do amor foi feito com sucesso. E olha quem está aqui, é a Elisa. Meu Deus do céu, a Elisa está aqui. Ela vai descobrir que a Emma não está em casa. A gente mudou o horário, mas o horário não foi mudado. E ela está perdendo responsabilidade, amores. Não, 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 amores. A gente vai ter que correr para casa. Noah, me perdoe. Jesus do céu. Vamos aqui, vamos... O que aconteceu? Viola o limite de horário. Não, não. Vamos aqui. Gente, dá para convidar ele para passar a noite? Como assim? Como assim, amores? Vamos correr para casa. Vamos correr para casa. E a gente vai ter que trocar esse quadro de horário alguma hora. Porque, Jesus do céu, não deu certo, amores. Então, bora lá. Amores, chegamos em casa. E a Emma está aqui, olha só, indo dormir. Está super cansado. E o Gustavo continua ligando para fazer coisas que não devemos, né? A Elisa não está aqui, gente. Por que ela não vem para cá? Sério, vem para cá, Elisa. Vem para cá, trazer a Elisa para cá. Olha o horário que ela está. E ela estava, sei lá, dormindo. Não sei o que ela estava fazendo, não. Mas, olha. Coitada. Dia do amor não atendeu as expectativas de Elisa. Ela não conseguiu participar de um número suficiente de traduções que gosta. Gente, ela teve um terrível dia do amor. Olha só. E a Emma foi muito legal. Ela se deu muito bem. E o Gabriel foi terrível também. Mas o Gabriel é uma criança, né? Então, ele não tinha que focar. Mas agora a gente sabe que a gente tem que fazer tudo com todo mundo, amores. Eu não acredito. Mas, amores, olha só. A Emma e o Noah deram o primeiro beijo, finalmente. A Elisa ainda está solteira, né? Ela está recentemente solteira. A gente vai focar em dar uma atençãozinha para ela nos próximos episódios. Mas é isso. E o Gabriel também, né? Eu acho que a gente tem que contratar uma paquerinha do colégio. Alguém para ele. O que vocês acham, amores? Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora você entra no final de semana, amores. São três horas da manhã do final de semana. Está um clima misterioso. A gente vai descobrir, finalmente, o que significa clima misterioso. Eu só quero saber o que é clima misterioso. Vamos descobrir no próximo episódio. E me digam, amores, se vocês acham que amanhã, no domingo, a Emma e o Gabriel devem visitar a casa do pai. Digam aqui para mim. E é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você assistiu até aqui, eu quero que vocês coloquem um emojizinho de beijo. Aquele emojizinho de beijo, o da boquinha, para eu saber que vocês assistiram o vídeo todo, tá bom? Um beijo grande, amores. Não se esqueçam que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Quintena 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 Criança de Deus e Legendas